Acabou saindo do Corinthians, do Sergipe, né? Você jogou na Varsia. Fala um pouquinho dos times varzianos em que você jogou, que você trabalhou também. Bom, Espina, eu... quando eu acabei saindo do Corinthians, eu não tinha experiência quase de Varsia, até porque eu jogava só no Corinthians. E um preparador físico, que era de Guarulhos, o nome dele era Maim, ele tinha um time que ele trabalhava, chamava-se Golfinho de Guarulhos. Foi um dos times que eu comecei a jogar na Varsia. E esse Golfinho de Guarulhos, ele me levou. E aí fui eu, o Vicente, que era o volante do Corinthians, comigo, o Gilson, que era o meia-direita, e o time já tinha uma base de Guarulhos que era sensacional. E esse Golfinho de Guarulhos foi campeão, na época era a Copa Arizona, e arrebentou. Além de ter um excelente time, porque todos eram juvenis de times grandes, me pagavam muito bem, me davam uma condição muito boa. E aí eu fui campeão, e no Golfinho de Guarulhos, nós fizemos uma final no Juventus contra o Moleque Travesso do Jabaquara, que foi o meu segundo grande clube da Varsia. E eu fui depois para o Moleque Travesso. E do Moleque Travesso eu fui para o Black Paulo do Ipiranga, joguei no Botafogo da Penha, joguei no Atla, joguei no Botucatu da Vila das Merses, joguei em tudo quanto foi time de Varsia. Se eu for falar para você, eu vou esquecer até alguns, mas os tradicionais mesmo, eu fiquei muito tempo no Desafio ao Galo, que era a época da moda, né? Era o Botafogo da Penha, Black Paulo do Ipiranga, e o Golfinho que me deu esse start na Varsia, né? E aí eu comecei e não parei mais. E tudo time tradicional mesmo, né? Eu lembro do Golfinho, inclusive tem um amigo que está no Associado que jogou no Golfinho, para me fugir o nome dele aqui, daqui a pouquinho a gente lembra. E alguns aqui de São Miguel também jogaram, da região aqui jogaram lá também. E você vê, a minha época era Desafio ao Galo, eu vou lembrar do pessoal aqui da, que eu não posso esquecer aqui da Zona Leste, que era o Paulistano, né? O Paulistano? Paulistano do Coimbra. Paulistano do Coimbra, e tinha o Ais de Ouro de Itaim. Itaim, do Grande Amadeu. Joguei muito contra o Amadeu. Tinha um timaço, o Ais de Ouro. É, eu não posso esquecer. E o Paulistano era o time do Davi, daquele pessoal. Exato. Sato, Sapeiro, Davi. Isso mesmo. Tatuí. E lembrando desse grupo aí, eu quero mandar um abraço para o meu grande amigo, Paulão da Leandro. Paulão jogou no Ais de Ouro também, um abraço para o Paulão, para o Tadeu, para tantos jogadores, bailarino. O Ais de Ouro era uma esquadra com seca. Eu não posso esquecer também do grande amigo que eu falei com ele há três meses, Jorginho Alipo, ponta-direita do Parque Boturussu, um dos melhores que eu já vi. E a Varza, para mim, foi um celeiro de amigos que eu tenho até hoje. Eu não posso esquecê-los. É, exatamente. O futebol varziano, onde você tira o estresse, aquela resenha gostosa. É ou não é, Régio? Cervejinha. A Varza, até hoje, nos une, né? A gente está sempre integrado aí, de alguma forma, sempre pelos campos aí, para ver os amigos, ver os jogos, de vez em quando jogar um pouquinho também, porque ainda está fácil para jogar, né, Espina? Você sabe disso. É verdade. Mandar um abraço para o Zumiro também, que jogou no Ais de Ouro. A gente acaba esquecendo aqui. Para todos vocês do Ais de Ouro. O Ais de Ouro é uma grande equipe que representou e muito a nossa região. Um abraço, viu, Paulão? Ô, Jorge, e você também jogou na Sabesp, né? Então, Espina, a minha mudança de vida, que foi uma grande mudança que me dava uma estrutura até hoje, foi a chegada da Sabesp na minha vida. O porquê? Eu jogava com o Gazela, que é meu primo falecido, Zona Leste, que era o rei da Zona Leste, o rei da Varza, como ponto esquerda, e a gente jogava junto, não tive de ligar, não sei se era o Botafogo da Penha ou se era o Black, e ele me convidou, ele falou, ó, tem um time da Sabesp que está sendo montado, está sendo montado a Associação Sabesp, e o vice-presidente está aí assistindo, e ele gostou de você, ele queria convidar você para jogar no sábado agora que vem, contra a Pirelli, que a Sabesp nunca ganhou da Pirelli. E aí eu acabei indo, aí naquele sábado em quem nós fomos, jogou eu, jogou o Gazela, o churrasco que vinha do Botafogo, da Penha, que também era o do Black, o Café, que joga comigo, é meu parceiro até hoje, da Metalonita, da região lá do, da Centro-Oeste, e acabamos ganhando da Pirelli de 4 a 0. E aí eu acabei sendo convidado a trabalhar na Sabesp, entrei na Sabesp, graças a Deus, naquele período, foi em 79, onde eu permaneci por 30 anos. Caramba! Ô Jorge, o Gazela no final de carreira a gente jogou aqui em Guarulhos, ele estava trabalhando no aeroporto aqui, final de carreira ainda a gente jogou junto um pouco, eu, ele e o Dema aqui nessa região. E os jogos de sábados, né, eram os melhores jogos que tinha na Varza, né? Não, sábado era tradicional, né, a gente que joga na Varza, a gente se recorda, né, a gente não conseguia ficar sem jogar agora no sábado. Era um time de sábado de manhã, eu praticamente, você vê, lembrando de outro time, eu joguei na Pelicã, um time na Casa Verde, que jogava sábado de manhã, ficamos acho que cerca de 3 anos sem perder um jogo, onde surgiu eu, o Bió, jogava o Pelezinho, jogava o Carlos Alberto Seixas, que foi pra Palmeiras, o Souza, que era amigo dele, na Zaga nós tínhamos o Caíto, que jogou muito tempo no Botafogo da Penha, Papel, que jogou depois em Goiás, então a gente tinha um super time, isso era sábado de manhã, jogava de sábado de manhã, ia direto, jogava no sábado à tarde, quando eu jogava às vezes no campo do americano, no campo do Flor da Vida Formosa para o Arouca, e a gente tinha um excelente time também, jogava eu, o Bió, jogava o Feijão, jogava o Voltinho, depois que eu ia pro São Paulo, você vê, isso era sábado, o dia todo, e no domingo eu voltava a jogar, que eu jogava no Flamengo de Guadulhos, aí já era como profissional, olha, você vê, era uma coisa que a gente ficava sábado e domingo só com o futebol. E o Voltinho esteve aqui, no nosso programa, o Voltinho que estava no título do São Paulo, era entre os jogadores, o título dos pênaltis do Valdipérez lá em 77, contra o Atlético. Tá certo, daqui a pouquinho a gente retorna com esse papo com o Regis, com o Jorginho, Igor, vamos ao apoio.